Música Pedidos de exames sem resposta e demora na marcação de consultas. Esses são alguns dos problemas enfrentados por clientes de planos de saúde. Para melhorar o atendimento das operadoras, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, propõe uma consulta pública para tratar das novas regras para o setor. No início do ano, a arquiteta Fernanda descobriu que precisaria passar por uma cirurgia de retirada da vesícula. Em um mês eu descobri o problema e fiz todos os exames e dei entrada no pedido da senha de liberação da cirurgia. E me falaram que eram 21 dias de prazo para que eles me dessem, 21 dias úteis de prazo para que eles me dessem essa resposta e essa liberação. E quando chegou nesse 21º dia útil, eu entrei em contato com o meu médico, que era quem seria o responsável por essa solicitação da cirurgia. E a partir daí, o médico me informou que não tinha resposta. Mesmo procurando o plano, Fernanda ficou sem prazo definido para marcar a cirurgia. Por isso, resolveu reclamar junto à ANS. Reclamei com eles, fiz um pedido de notificação para o plano de saúde e essa notificação foi feita e três dias depois eles me liberaram essa senha. Segundo a ANS, mais de 80% das reclamações recebidas por problemas de atendimento são resolvidas imediatamente após o plano de saúde ser notificado pela agência. Para a ANS, na maioria dos casos, os problemas acontecem por falha na troca de informações entre operadoras e clientes. Para melhorar a comunicação entre planos de saúde e beneficiários, quando são solicitados procedimentos e serviços da cobertura, a ANS propôs novas regras que estarão em consulta pública a partir desta quarta-feira. A novidade é a determinação de prazo para que os planos de saúde respondam sim ou não aos pedidos de procedimentos e exames. Cinco dias úteis para casos gerais e dez dias úteis para procedimentos de alta complexidade. Outra proposta é a diminuição do prazo para que a operadora do plano de saúde explique por que negou determinado exame ou procedimento. Em vez de 48 horas, o prazo agora é de 24 horas e a explicação deve ser encaminhada por correspondência ou e-mail do beneficiário sem cobrança. O protocolo padrão vai ajudar na fiscalização dos planos, que se não cumprirem as regras de atendimento, poderão pagar multa de até 80 mil reais, segundo a proposta. Disciplinando esse protocolo de atendimento, a ANS vai ter mais certeza e mais segurança de quais operadoras estão infringindo quais condutas. Para Camila Prado, assessora jurídica do PROCON do Estado do Rio de Janeiro, o atendimento presencial das operadoras vai facilitar o diálogo com os consumidores. O consumidor tem o direito de ser informado de todos os procedimentos que ele pode realizar e também o motivo da negativa do plano de saúde. A consulta pública fica aberta até 5 de julho na página da ANS. Qualquer cidadão pode enviar sugestões, além de associações civis ligadas ao setor de planos de saúde.